Começou hoje mais um festival de hambúrguer aqui em Goiânia. Olha lá, eu não tô falando? Eu ia perguntar, Fred, será que o Fred Silveira vai conseguir comer de graça? Pra que que eu ia fazer uma pergunta retórica dessa? Olha como é que o homem me aparece. Fala pra mim. Sei lá. Conta, fala aí. Me der, babai. Cadê o Fred? Escondeu atrás do sanduíche. Vai deixar ele olhar no sanduíche. Não, eu tô aqui, eu tô só ouvindo você. Não, eu tô aqui observando. É porque, por enquanto, é só... É, por enquanto, esse sanduíche aqui é só pra gente mostrar pra vocês aí, o pessoal do suíte aí. Aí a Josi, o Elias, o Eduardo, todo mundo aí. O Eduardo tá em casa. Mas, ó, você que tá em casa agora, preste atenção. O Elias tá falando que é fitness só se for lá no outro mundo, porque agora não é não. O que que acontece? Começa hoje em Goiânia um dos maiores festivais de hambúrguer do país. E a gente vai falar sobre isso, porque como é que vai funcionar? São mais... Aliás, são 50 estabelecimentos que cada um vai estar. Deixa eu só falar pra vocês que esse aqui... Mostra de novo. Tá difícil até pra falar, porque tá dando água na boca. Esse aqui é o Bacon... Bacon Tente. Como é que vai funcionar? Bom, a gente tem, durante 17 dias, 50 estabelecimentos que tem um sanduíche novo, que não tem no cardápio, que é total novidade, que todo mundo pode experimentar. Como que funciona? Vai, a gente tem no nosso site, no nosso Instagram, a lista dos estabelecimentos com o endereço, o nome do sanduíche, você vai, experimenta e vota. A gente, a ideia é eleger o melhor sanduíche de Goiânia. E nós temos duas categorias. Categoria de hamburgueria e de pit dog. Pit dog é o nosso patrimônio e material, né? Então, o nosso produto turístico. Agora, como é que quem tá em casa sabe quais os participantes? Tem no nosso site, é festivalburgertime.com.br e no Instagram, arroba festivalburgertime. Clica e na hora você já vê a foto, os ingredientes, endereço, tudo certinho pra poder participar. Ô, Vitor, vem cá. O Vitor, ô, Branquinho, o Vitor é o cara aqui. É um dos que vai ser analisado, um dos que vai ser aqui julgado. Vitão, chega aqui. Me diz qual que é o diferencial desse hambúrguer teu aqui. É, a marca aqui de abelha tá aí há tantos anos no mercado, 50 anos aí de tradição no mercado goianiense. E dentre mais de 50 sanduíches que a gente tem no nosso cardápio, a gente escolheu o Bacon Tente. É um nome até bastante sugestivo, né? É um sanduíche arpesanal que a gente faz, um blend de fraldinha. Vai mais ou menos ali algo em torno de 200, 200 e poucas gramas de blend de fraldinha. E algo em torno de 5 a 6 fatias de bacon nesse sanduíche, além de queijo. Peraí, peraí, é porque eu sou liso. O que é que é blend? O que é que é blend de fraldinha? Blend é um hambúrguer de fraldinha. Enfim, vai mais ou menos 6, de 5 a 6 fatias de bacon, além de queijo cheddar. Vai também molho barbecue da melhor qualidade possível. E o cliente tem a opção de colocar ou no pão brioche, que é o tradicional, ou no pão australiano também. Esse é o carro-chefe, é o que vai ser analisado aí pela galera? Esse daí, esse daí sim. Agora, deixa eu perguntar aqui pra ela, o que vai ser avaliado? A gente tem quatro quesitos que são avaliados. Atendimento, apresentação, criatividade e higiene do local. Então, assim, não adianta ter só o sanduíche bom ou comida boa. Tem que também é tudo que tem em volta, né? Aí. E deixa eu falar um negócio pra você aí, a Maristeta tá falando, Fred, daqui a pouco você volta. Deixa eu falar um negócio. Eu não sei por que que não me chama pra ser jurado um negócio desse, porque eu queria. Eu queria, porque aí eu ia passar. É nos 50 que tem que passar de um por um? Não, na verdade, cada casa recebem três jurados, que são selecionados pela comissão organizadora, né? Ai, caramba! E é segredo. Na verdade, é o seguinte, 50% do voto do peso é do jurado técnico que a gente seleciona. Mas todo mundo, você, eu, todo mundo pode ser jurado. Experimentou, votou e participou. Esse eu posso comer? Posso comer? Você que tá em casa, sinta agora o drama desse negócio que eu vou comer agora. Maristela, você que tá aí. Olha isso. Vou sentar aqui, posso sentar? Só pra finalizar a minha participação aqui. Vem aqui, Carlão. Vem aqui, Carlão. Vai a maionezinha verde. Já vou dar nota hoje. Pensa atenção. Vai lá. Goiânia, como você diz que a maionezinha verde. Tá, peraí. Tá, peraí. Escuta o cheiro. Olha o que é que a maionezinha soltou. Escuta o cheiro. Não vai falar de boca cheia, não, viu, criatura? Rapaz, olha só. Aí amanhã, amanhã, amanhã ele nem mastigar, ele não mastigar. Aí amanhã, ó, amanhã ele posta foto lá, correndo, não sei o quê, tentando recuperar o prejuízo. Falando que correu 5 quilômetros, ele corre 5 quilômetros em 10 minutos, ó. Ó, ó o H, quem não conhece? Mentiu! Ê, de boca cheia nós vamos trocar aqui, porque o Fred vai pra outro pit dog, vai trazer um sanduíche pra mim, que eu tô sabendo. Daqui a pouquinho, Fred Silveira volta, a cara, chega lambuzou a boca. Ê, Fred Silveira! Me entende, babá! Barro!